Chegou a super bateria que vai te fazer ficar desconectado da concessionária por até 22 anos. Essa é a MB31 da Ever, a Super Life PO4 com 8 mil ciclos de carga e descarga. Dividindo por 365, dá mais ou menos 22 anos que você pode ficar no seu sistema off-grid, desconectado da rede, por até 22 anos. Vamos conhecer na bancada essa nova bateria que já está disponível para venda, inclusive com o cupom desconto. Os 20 primeiros kits vão estar com o cupom desconto especial, 10% na hora para você levar essa super bateria. Os links estão na descrição do vídeo. Vamos conhecer mais dessa bateria e fazer comparativo com uma de mesma capacidade, só que sem a tecnologia da MB31? Vamos agora para a bancada. Aqui na bancada, pessoal, diante da nova Life PO4, a Super MB31 da Ever. Vamos só dar uma conferida aqui. Capacidade 314 amperes hora. Tensão 3.2 volts. Peso 5,6 kg, ciclos. 8 mil ciclos. Estou com o datasheet aqui dela, datasheet original que a gente vai conferir os dados já já. E vamos logo conferir o peso aqui. 5,6 kg. E também vamos fazer o comparativo com a bateria da Ever, só que do modelo comum sem ser essa MB31. 5,620. Bateu certinho aqui. Prometendo entregar 5,6 kg. Também vamos testar a resistência interna, verificar a propriedade interna dessa bateria. Mas vamos logo fazer alguns comentários. São 8 mil ciclos de carga e descarga. Dividindo aí por 365, 21,91 anos, se bem utilizado. O que a gente pode falar sobre ela? Densidade energética. Uma célula dessa, de 3.2 volts, por 314 amperes hora, dá mais ou menos 1.004.8 watts hora. 1.004.8 watts hora em apenas uma célula. Quer dizer que num banco de 12 volts, apenas 12.8 volts, formado por 4 células em série dessa, nós temos 4.019.2 watts hora. Ou seja, um banco de 4 kilowatts em 12 volts, só com 4 células dessa aqui. Que é exatamente o kit que é vendido aí no link da descrição do vídeo, com o cupom desconto. Essa célula está com estoque no Brasil. Ela sai de São Paulo, se eu não me engano, de Marília. É distribuída aí pela Mens Distribuidora Story. Nessa loja, além dessa bateria, você vai encontrar células de 105 amperes e várias células cilíndricas. Toda com estoque no Brasil, zero imposto de importação. Tem células cilíndricas também de 18650, 21700. Todas da Ever, original. E altíssima qualidade para você trabalhar aí com inúmeras ferramentas na reposição de suas células. Então, tem as prismáticas, tem as cilíndricas originais Ever aí para você. Os links também dessas outras, estou deixando tudo na descrição do vídeo. Qual o comparativo aí que a gente faz, antes de verificar a resistência interna, com uma Ever comum? Uma Ever desse modelo aqui, por exemplo. A gente tem aí a Ever comum, a Ever LFP304. O que seria uma capacidade próxima dessa? Essa é a 314. Só que a Ever 304, ela são 4 mil ciclos. Nessa MB31, a gente tem o dobro, 8 mil. A corrente de descarga e de recarga dessa bateria, 157 amperes. Tanto para carregar, quanto para descarregar. É muita corrente dessa bateria. Veja os terminais dessa bateria aqui. O reforço. Vamos ver as conexões. Vejam as conexões desse kit aqui que vem. Conexões reforçadas, parafusos em inox, alta qualidade. E, além dos 8 mil ciclos, o que é que eu queria frisar para vocês? Enquanto um kit, quatro células aí, do modelo normal, a LFP304 da Ever, está custando algo em torno de 400 reais, mais barato do que um kit formado pela MB31. A gente tem um kit com células de 8 mil ciclos, gastando pouco mais de 400 reais, para ter o dobro de duração das células Ever, modelo tradicional. Então, a MB31, garante que você tenha mais 11 anos, gastando um pouco mais de 400 reais, que você gastaria no kit aí, de células normais da Ever. Vamos dar uma conferida agora na resistência interna. O datasheet mostra aqui, que a resistência interna giraria entre algo entre 0,18 mili-ohms. Esse é o datasheet original da MB31. Vamos fazer o teste aqui, com nossa ferramenta de precisão aqui do canal, o FNIRSE, e vamos conferir agora a resistência interna dessa bateria, fixando aqui o terminal positivo e negativo. e a gente tem aí leitura bem na média, bem precisa, variando aqui na casa do 0,18, como a gente tem que prender bem, para ele diminuir a resistência, mas está certinho aqui. 0,05 de leitura, de divergência, é a resistência interna, girando aí entre na casa dos 0,18 mili-ohms. Deixa eu apertar aqui. Quanto mais você fixa melhor, menor a resistência de leitura. Se você aperta aqui, ela chega a diminuir bastante, quando você faz uma conexão perfeita. Resistência interna, tudo ok. Tensão 3,29. Essa super bateria está aí. Link na descrição do vídeo. Lembrando que as Live PO4, a gente tem tensão nominal da célula 3,2 volts, tensão máxima de recarga 3,65. Corrente máxima de descarga e recarga, nesse caso aqui, 157. Isso tudo deve ser respeitado para que você tenha longevidade e a entrega dos ciclos completos prometidos. Você precisa trabalhar dentro das especificações do fabricante. Essa é a nova MB31Ever. E lembrando que as 20 primeiras compras, os 20 primeiros kits que utilizarem o código T-Simone 10 Off ganharão desconto de 10%. São apenas os 20 primeiros kits. Chegou! Chegou! Chegou, meu povo! A EVMB31. 8 mil ciclos. Essa é para demorar demais. Olha aí. Os contatos? Corrente demais. Mil watts hora em uma só célula. É pancada. Gostou do vídeo? Taca o like. Taca, taca, taca o like. Não se esquece, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Receber as notificações para estar do salvo com a galera. Não deixe participar desse sorteio aqui. A estação de energia solar portátil. Seja inscrito no canal. Se torne membro. Um picolézinho por mês. R$ 7,99. Uma vez no mês. E o canal retribui sortinha nas estações de energia solar. Vai ser inversor híbrido. Um monte de coisa. O vencedor do sorteio passado ainda não mandou nenhum dado nem entrou em contato com o canal. Tá a caixa aqui embalada. Pronta para enviar. Só falta ele entrar em contato. Entra em contato com o canal. Não tenho... Eu não posso fazer mais nada além de avisar, botar os recados. E essa aqui está aberta. Já vai ser agora. Daqui a... Dois meizinhos em dezembro. E o sorteio ainda não abri. Atrasei. Sorteiozinho extra agora em outubro. Vou abrir rapidinho. Tirar a foto e fazer o postzinho. Ociloscópio 100 MHz de bancada. Um brindezinho adicional. Um sorteio extra. Que vai ser final desse mês. Vou abrir urgente para vocês. Membros escolher sua centena ali. MB. Os links estão na descrição do vídeo. Mansa Distribuidor Stories. Top no Brasil. Zero imposto. Top. Em breve vou montar o banquinho aqui e deixar vocês atualizados. Pancada. Agora eu vou ter 24 horas aqui off grid. Desconectar de vez. E vamos para o salve rapidinho. Os cababoncos que pediram salve nos vídeos passados. Sérgio Ferreira. Oi, Eloy. Ele estava sumido. Tribobão São Gonçalo no Rio de Janeiro. Nosso amigo Helio de Cabo Frio. Também Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é pancada. Reginaldo Gomes de Ataleia Minas Gerais. Grande abraço. Genilson Nunes de Serra Talhada Pernambuco. E grande abraço a todos os amigos aí. Quer o salve? Pede nesse vídeo. Passa aí no próximo. Valeu.